Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês uma make lindíssima, eu espero que vocês gostem, continue seguindo até o final do vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, toca o sininho para ficar notificada e notificado e eu espero que vocês gostem, na verdade gente eu vou fazer uma make meio gótica, meio dark, porque eu vou fazer um ensaio fotográfico para o meu Instagram, meio bruxa, tá? Então se inspirem aí meninas nos olhos dessa make que vai ficar perfeita, um olhão preto maravilhoso, tá? Mas na pele eu vou ter que fazer uma pele mais pálida, então só se você fosse inspirar para uma make mais gótica, porque se eu fosse fazer uma make normal eu iria usar contorno, uma base mais da minha cor, blush, tudo direitinho, só que agora como é só para fazer esse ensaio fotográfico e para as fotos eu vou fazer uma coisa mais pele pálida, né? Eu já tenho uma pele mais pálida, mas aí vamos seguindo o vídeo que vocês vão seguindo e vão vendo tudo aí, e eu vou narrar algumas partes do vídeo, então tá bom, rende saudade de fazer make, então continua seguindo o vídeo aí Tô no meu cenário novo aqui no quarto, tô no meu quarto, depois eu quero fazer um tour no meu quarto para vocês, agora em dezembro vou fazer um tour pelas minhas makes, vai ser lindíssimo, vai dar tudo certo e eu tô usando de esmalte, vou deixar aí para vocês a foto da latica, tá? Eu usei dois, tô aqui com minhas falanges e essas pulseiras que já vai fazer parte da fotografia, então vamos começar esse vídeo aí Para pele, gente, eu vou usar bruma, tá? Algumas partes, igual eu falei para vocês, eu vou narrar porque eu tenho vários cachorros labrador, então eles são filhotes, senão vai atrapalhar na hora do vídeo, eles são lindos, depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo E aqui eu vou usar para pele essa bruma, eu sempre começo por uma bruma, tá? Fixadora da Le Brut, ó Vou começar com a bruma da Le Brut, é ótima essa bruma, gente, ela é muito cheirosa, tem bastante glicerina, ela tem glitter rosê Estou usando essa lágrima de unicórnio da Ruby Rose, ela é maravilhosa e muito cheirosa Aí eu vou com bastante suavidade, onde costuma craquelar a nossa base É, agora eu tô vendo a textura da minha pele, tá perfeita, eu vou vir com esse silicone para pele, ele é maravilhoso também, vou deixar tudo na descrição Esse é o primer HD da Louis Ansi, ele é maravilhoso, tô gostando bastante dele Eu vou usar essa da City Grows, ela é ótima E assim, ela é bem sequinha, o efeito é mate, não me deu espinha, não deu nada, eu gosto muito dela Tô ralando com meu pincel com a boca, eu tô usando um topo bem mais claro, tá gente, pra dar esse efeito pálida Pra gente ter uma gótica aí mais leve, tá, não vou fazer tão dark não, porque não é a ideia pra fazer as fotos Corretivo da SP Colors Tô usando, gente, o pincel de outro corretivo Aí a gente improvisa bastante e vai ficar legal, não vou usar contorno, não vou usar nada disso nessa make, tá Eu quero uma coisa mais dark, mais pálida A playboy mais claro A esponja da Marco Boni, ela é perfeita, ela é uma gordona E ela é profissional e muito melhor que essas esponjas gotas O impacto da Dalla é perfeito, ele é bem seco, mais branquinho Essa pele vai durar bastante, eu vou vir com esse da Dalla A humorizada da Luizance é linda, bem pouquinho, tá, muito pouco Eu vou usar o da Dalla também E vamos continuar aí nessa make, compartilha com aquela amiga que ama make também Dupla face, porque eu quero esse olho bem marcado, bem dramático, vai ficar tipo um cisne negro, uma coisa desse tipo, bem lindo E aí eu vou me certificar que tá tudo ok É muito importante, gente, vocês me ajudarem compartilhando os vídeos, porque... e deixe o like, é muito importante também Sem o like vocês não receberão os meus vídeos, meus conteúdos Vou começar com essa sombrinha da Bittarra Só tem um pouco de glitter, ela é cremosa, vai servir de fixador também E um pincel, esse pincel é ótimo, é da Macrylan Linha Profissional E aí eu vou começar no canto externo Bem diagonal Com bastante cuidado, tá bem certinho a fita Pra ficar bem adesivo e não soltar Aí eu vou esfumando, depositando, esfumando bem de levinho, de um lado e do outro Tinho, ele é maravilhoso esse preto E vamos começar nossos olhos aí depois daquele marronzinho Ele é meio firminho e ao mesmo tempo ele é ótimo pra esfumar também Vou depositar e dando leves arrastadinhas com ele Nosso pretinho aí no canto externo Movimento meio diagonal Dando puxadinha pra cima Muito importante esse movimento Um lado e do outro Só no canto externo Mesmo vou esfumar só as bordinhas Porque o canto interno Eu vou, vai ser branco Vou iluminar o canto interno Eu vou me certificar que tá tudo ok E vou dar uma esfumada geral Ok, vou usar o preto Só pra gente dar mais uma pigmentada E uma forçadinha nesse preto Pra ficar bem pretinho Só no cantinho externo, tá? Depois é que eu vou esfumar Lindíssima, toda cartonada E lá Eu vou depositar aí minha sombra branquinha E começar esse canto interno aí mais clarinho Eu vou só retocando um pouquinho aí E esfumando um pouco E vou vir com o dedo mesmo Porque fixa mais, tá? Pra gente clarear mais ainda esse início aí Só pra umedecer um pouquinho o pincel Eu vou vir com o meu pigmento Eu vou deixar pra vocês na descrição Qual que foi o pigmento branco que eu usei É um branco meio pérola Ele é lindo A gente vai ir finalizando essa parte aí Não tenha caído, gente É só passar um pouquinho de pincel E retocar A linha d'água Vou fazer um delineado É bem suave Sem tampar o preto Aí vou fazer um biquinho Tipo uma pontinha Esse canto interno Porque eu vou iluminar Tô uma gótica mais perua Porque eu tô de glitter, de brilho Mas eu queria uma coisa assim, tá? Então, pra você que não me segue no Instagram Eu coloco bastante coisa Novidade sobre as músicas Eu tô na décima terceira música do nosso álbum Meu e da minha filha Eu vou deixar o arroba dela também Pra vocês seguirem ela Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Desse tutorial, dessa make maravilhosa Como eu falei antes, gente Se eu não fosse fazer as fotos Se não fosse um ensaio fotográfico pro Instagram Eu faria a pele Mas eu uso a City Rose Junto com a Luizance Pra dar um tom mais pálidozinho Puxado pra um tom amarelinho claro Porque beijinho, né? Mas como é um ensaio mais pálido Uma coisa meio bruxa Então eu queria uma coisa mais assim mesmo O batom Eu não vou usar o black Tá? Meu cabelo agora já tá arrumado Eu vou usar esse da Eudora Ele é maravilhoso Eu vou deixar a mineração aí pra vocês, tá? Da Eudora É um marrom Ele é cremoso E ao mesmo tempo mate Eu poderia usar o preto Mas vai ficar bom e tudo E assim na foto Já vai ficar super preto Em fotografia Ele escurece bastante Então Se você quiser abusar dessa make E colocar um contorno Mais blush, tá? É sempre a ideia Tá cheio de vídeo Eu e de make Vocês podem se inspirar bastante Que gosta bastante Que ama uma make mais dark Mais gótica, tá? Como eu falei pra vocês Hoje é a proposta do vídeo Então Continua seguindo aí Todos os meus vídeos Vou deixar bastante coisa Na descrição pra vocês Beijos, meninas Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau